Seja você também um elo forte. Graças a sua contribuição para o Clube da Fraternidade, este programa está no ar. A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Educar para Crescer. Produção e apresentação, Cristiane Drux e convidados. Boa tarde, queridos amigos, aqui da nossa querida rádio, da Rádio Rio de Janeiro, no programa Educar para Crescer. É com muita alegria, mas também com um sentimento muito, como é que a gente poderia dizer, de tristeza, de pesar, por esses períodos tão difíceis que estamos atravessando. E no dia de hoje o programa vai se dedicar a esse assunto tão difícil para todos nós, que diz respeito à questão dos resgates, das expiações coletivas, à luz da doutrina espírita. Gostaríamos muito de convidar a todos que participem conosco, enviando suas perguntas, né? Estaremos pelo WhatsApp da rádio, pelo número 984-86-7633, pelo telefone fixo, vocês também podem enviar perguntas, 3386-1400, pelo Facebook e depois também o programa será exibido também no YouTube da Rádio Rio de Janeiro. E aí, né, Darcy? Muito querida, boa tarde aos ouvintes, vamos conversar sobre este assunto, né? E lembrando sempre, né, Darcy, que o intuito é a gente trazer um pouco de conforto, né? Trazer um pouco de alento aos corações, né? É, esclarecimento, que aí quem sofre com o esclarecimento, né, parece que o sofrimento tem um outro teor, né? Quer dizer, não se diga que a gente não sofre, que o sofrimento é da Terra. Nesse instante da transição, nós estamos vivendo esses dias mais complexos, né? Mas quando se sofre, sabendo por que que se sofre, né, fica realmente, assim, diferente, né? A gente lembra de uma frase de um autor, eu não estou agora me lembrando o nome, mas ele disse assim, quem sabe o porquê vive melhor o como. Nossa, isso mesmo, né? E antes da gente começar com esse bate-papo, amiga, nós trouxemos aqui uma mensagem da nossa tão querida Alta de Souza, pela psicografia do nosso amado Francisco Cândido Javier, né? Do livro Lira Imortal. A Jesus. Senhor, protege os corações cansados, que se vão sem conforto e sem guarida, no aguaceiro de lágrimas da vida, indiferentes ou desesperados. Ascendem para os céus todos os brados da alma humana tristonha e dolorida, Balsamiza de amor toda ferida, que punja o coração dos degredados. Degredados na terra tenebrosa, terra da sombra estranha e dolorosa, recamada de prantos e de espinhos. Ampara, meu Jesus, quem vai chorando, entre dores e acúlios, soluçando na miséria de todos os caminhos. Rádio Rio de Janeiro Te pedimos, Senhor, que olhe por todos os corações sofridos, olhe pelas mães, pelos pais, pelos irmãos, pelos tios, pelos familiares, pelos amigos, e por todos esses nossos irmãos que se foram. Deita sobre ele a tua misericórdia, Pai. O teu amor e a tua infinita bondade no coração de todos nós acalenta o nosso pranto, amado Mestre. E fazei, Pai, com que as nossas lágrimas sejam também de gratidão, porque sabemos, Pai, que o Senhor está no comando de nossas vidas e que a tua misericórdia e o teu amor está sempre presente. Te agradecemos, Senhor. É isso aí, minha irmã Darcy. Você sabe, eu lembrei aqui de uma citação na carta de Paulo aos Coríntios, em que ele vem dizendo assim, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Inclusive, este versículo foi uma citação de um dos encontros que a gente chama de comérge, em que nós fomos rever essa passagem de Paulo, e, afinal de contas, o que ela estava trazendo para a gente. E aí, a gente encontrou também, em Vinha de Luz, uma mensagem em que Emmanuel desdobra esta informação, porque ele diz assim, que desde os primeiros tempos do Evangelho, os leais seguidores de Jesus conhecem tribulações e perplexidades e perplexidades por permanecerem na fé. Então, e ele vai dizendo que quando a gente ora confiante, a gente realmente recebe ajuda, recebe orientação, recebe o afago espiritual, porque a gente sabe que o mestre foi o grande atribulado. E aí, a gente vai aprendendo com ele que no momento da perplexidade, da aflição, do martírio ou da morte, ninguém está só. E a mão dele, vamos assim dizer, a mão dos amigos espirituais, espirituais, eles sempre nos socorrem. Sempre nos socorrem. Vivemos períodos muito difíceis, não é, Darcy? Com esse, com todos esses processos agora de resgates coletivos, atualmente a gente tem a ver essa tragédia de Brumadinho, há alguns anos atrás a de Mariana, tivemos esse, nossa, essa tristeza agora com os meninos do Flamengo, e no passado tivemos também outros resgates que nos trouxeram assim, muito pesar, que nem foi com o edifício Joelma em São Paulo, tivemos o incêndio da Boate Quis, tivemos aquele incêndio terrível do Circo de Niterói, aviões em queda, como houve o avião da TAM, e como explicar isso à luz da doutrina espírita, não é? você sabe, eu estava aqui acrescentando, não é? A morte daqueles 13 jovens da adolescente, ali no Fallet em Catumbi, não é? Isso. Então tudo isso é uma situação assim, de realmente expiação coletiva. Expiação coletiva. E você sabe, pensando no programa, eu peguei algumas páginas que eu acho que a gente pode conversar sobre elas. Tem uma mensagem de Emmanuel que está no livro Chico Xavier pede licença, são vários autores espirituais, não é? Em que é endereçada a Emmanuel a seguinte pergunta, sendo Deus a bondade infinita, por que permite a morte aflitiva de tantas pessoas enclausuradas, indefesas, como por exemplo no caso dos grandes incêndios, agora a gente está vendo a questão da barragem, não é? Porque... As chuvas também. As chuvas, não é? Que aí estão. Sete mortos aqui no Rio, não é? E aí nessa hora, Emmanuel vem dizendo que a gente, ele disse assim, realmente reconhecemos em Deus o perfeito amor ligado à justiça perfeita e o homem, filho de Deus, crescendo em amor, traz consigo a justiça imanente convertendo-se em razão disso, em qualquer situação, no mais severo julgador de si próprio. E aí, Emmanuel vai dizendo, então, quando a gente retorna da Terra para o mundo espiritual, a gente se dá conta das nossas responsabilidades próprias, porque o que acontece? E aí eu lembro de uma informação do Espírito Camilo, que, aliás, eu também respeito muito, o Camilo escrevendo através do José Raul, não é? E aí, se você também quiser aproveitar essa informação que está lá no livro, Nos Passos da Vida Terrestre, não é? Raul Teixeira. Do Raul Teixeira, não é? E Camilo, aliás, toda a literatura de Camilo, a gente tem que tirar o chapéu, não é? Sim. Seríssimo, não é? Então, Camilo vai falando sobre os prejuízos do materialismo, não é? Sim. Então, a gente vai fazer essa ida ao Camilo, para a gente poder continuar e entender a mensagem que Emmanuel diz para nós, não é? Então, ele disse, não é? o materialismo, não é? Quer dizer, essa busca incessante dos valores de ordem material, não é? Ele, o materialismo, então, penetrou nos seios até da instituição religiosa, não é? E, onde elas passam a ser governadas pela astúcia, pelos engolos, pela exploração sentimental, pela irracionalidade, não é? Então, ele vai dizendo, não é? No dia a dia, nós vivemos essa questão desses valores materiais. Então, quando a gente vive dessa maneira, não é? E a gente tem a certeza que a morte é o fim, nós, então, muitos de nós, ao chegarmos ao plano espiritual, a gente se dá conta de que a morte foi um momento de transformação. A gente vive isso nas reuniões mediúnicas, não é? Mas eu só queria descansar um pouquinho, ou melhor, eu não me dei conta, não é? Então, a gente vai vendo que essas ideias materialistas vão provocando, não é? no indivíduo uma situação, vamos assim dizer, de totalmente descrédito, não é? daquilo que você vive. E com isto, nós nos perdemos nesses caminhos, não é? Então, é isso que Emmanuel está querendo dizer aqui para a gente, não é? Que quando a gente chega ao plano espiritual, a gente se dá conta de que não morreu. Exatamente. Aí, o que acontece? A gente faz, a gente roga, diz ele, os meios precisos a fim de resgatá-los devidamente. Sim. E é assim que, muitas vezes, renascemos no planeta em grupos compromissados para a redenção múltipla. E essa parte materialismo, também lembrando que são os interesses pessoais também, não é? Porque, na verdade, são atitudes do pretérito que aqueles indivíduos, né? Se comprimeteram diante a Dei Divina e que juntos vêm, né? Naquele momento ali, nesse resgate, né? Pode ser em grupo, nesse caso, a gente está falando de resgates coletivos, né? Isso. Nessa situação, por exemplo, só para a gente pegar como exemplo, né? Aquela situação do circo máximo morreram muitas crianças, muitas mulheres, muitas mães, né? E depois teve uma... Foi irmão X, agora estou esquecendo o nome da obra, eu escrevi, mas eu não estou encontrando aqui no intervalo, eu vou procurar. ele conta que, na realidade, isso foi no circo romano, né? Naqueles circos máximos, aliás, em que essas... Essas personagens incendiaram muitas crianças, participaram daqueles shows, né? Terríveis, e que muitas mulheres, muitas crianças morreram e foram queimadas, né? E foram queimadas. É. E isso lá, se eu não me engano, foi cento e pouco depois de Cristo. Olha quanto tempo, quantos séculos depois para o resgate, né? Então, é... O espírito, ele vai evoluindo, o nosso tempo é diferente do tempo divino. É, isso mesmo. Deus sabe quando estamos preparados para o resgate, porque ele é misericordioso, né? E a gente lembra também, Darcy, que Jesus fala que a gente vai pagar até o último seitio, para que possamos estar um dia com o Pai. Então, e essa lei divina, ela está dentro da nossa consciência, ela é escrita dentro da nossa consciência, né? Como nos revela Kardec, através do Consolador. Então, a gente tem compromissos adquiridos em vidas passadas, e que a gente precisa resgatar. Agora, lembrando também que um ato de amor cobre um milhão de pecados. É, isso mesmo. Então, Jesus e o Pai, Deus, eles estão sempre conosco, né? Em todas as situações, mesmo nas tragédias. E a gente não sabe o quão poderia ser ainda pior. pior. A gente não tem ideia do quanto que nós realmente prejudicamos o próximo, porque a gente teve várias vidas e quantas vezes a gente prejudicou o próximo, né? E aí, você sabe, você está falando, eu me lembrei, eu estava acompanhando uma reportagem, tinha um casal, e... É só para, Lucia, dar só para complementar, porque eu digo assim, só porque a tragédia é sempre terrível, mas a gente sabe que a vida continua. É, e o amparo existe, é só nesse sentido que a gente está colocando também, não que a tragédia não seja terrível, porque ela é terrível, mas os espíritos, eles são, existe a misericórdia divina ali, mas pode falar. E aí, você estava lembrando, o amor cobre a multidão de pecados, né? Sim. Mas, então, eu estava ouvindo uma reportagem, então, tinha um casal, e eles disseram assim, esta senhora não sofreu, não sofreu, digamos assim, aquele instante, em que a barragem, por exemplo, de Brumadinho, voltando lá para Brumadinho, essa senhora, ela se salvou por três minutos, ela ouviu o barulho, o estrondo, e ela subiu, saiu de casa com o marido, e ela subiu, assim, uma elevação, quando ela olhou para trás, a casa dela já tinha sido destruída. aí a gente vê assim, por que que umas pessoas são pegas? Verdade, e outras não. E se conseguem se salvar, né? Sim. Então, são todas essas indagações que a gente vai fazendo, e que a gente, então, vai levantando alguns aspectos, quanto às pessoas que não deviam estar lá, estavam, será que era essa realmente a hora? E, então, Emmanuel, naquela mensagem que a gente estava falando, em que ele vai dizendo nos compromissos que nós assumimos em grupo, a responsabilidade que a gente tem, não só conosco mesmo, mas com os outros, não é? e é esta, é este um clarear que a doutrina espírita dá também para a gente, olha, você responsável por você mesmo, pelos seus atos, tá? E a gente também vai sendo esclarecido que muitas coisas, muitas ações, a gente fez em grupo. Sim, como, por exemplo, o holocausto. Isto. É um excelente exemplo o holocausto, né? Aquelas câmaras, que eles colocavam as pessoas naquelas câmaras ali que ficava aquela fumaça e não é parecida com essa fumaça que sai, que você morre através da asfixia, através do incêndio, que muitas pessoas, como, por exemplo, na Boate Kiss, não morreram da queimadura, do fogo, mas sim da inalação da substância tóxica do gás. Então, a gente não está dizendo que tenha sido o pessoal do holocausto, mas a gente está fazendo uma analogia em que grupos do passado cometiam realmente ações criminosas, criminosas, não é? Na época dos romanos, antes disso, como fala o Antigo Testamento, conta cada situação terrível, não é? Na história. A história da humanidade, vemos na China, quantos lugares, as guerras, a primeira guerra, a segunda guerra, as químicas que eles usavam, a bomba H, não é? Grupo. Os cientistas em grupo, desenvolvendo uma bomba que nem foi de poder explosivo da bomba H, não é? É. Então, a gente, para poder conseguir se elevar ao pai, precisamos do resgate e depois da reparação, não é, Darcy? Com certeza. trabalhando no bem, não é? Então, quando a gente faz uma regressão e a gente passa a olhar a história, como nós estamos envolvidos em grupo para praticar o mal, que aí vem aquela questão que você estava falando do materialismo de Camilo, não é? Visão do quê? O dinheiro, visão dos interesses, o poder, muita coisa, porque o materialismo está dentro do poder, não é? Poder é material, é materialismo. Aliás, e a gente vê o seguinte, quando o Emmanuel vai falando assim, quantas pessoas, então, se comprometem em grupos. Então, a gente, e aí, revendo o que você está falando, esse assim, quantas vezes, para atender interesses particulares, digamos que eu estou por uma posição de comando, de comando, não é? Sim. De uma posição de governo, não é? E aí, por um interesse particular, a gente se compromete, não é? E aí, eu volto à questão do Brumadinho, não é? mas isso, eles querem enriquecer a todo pano, eles querem enriquecer e eles não se importam com aquilo que está acontecendo com a comunidade. Exatamente. Então, na hora... o karma que essas pessoas estão assumindo para as próximas vidas, é mais uma coisa para a gente refletir, como é que estamos agindo hoje? Qual está sendo o nosso comportamento perante ao próximo, perante à natureza? Que não é só ao próximo de forma direta, porque se a gente acaba com a nossa natureza, indiretamente também estamos prejudicando a vida. Isso, exatamente. Como é que estão os nossos essensos? Como é que estão os nossos interesses? Sejam lá eles em que área for, porque são diversas áreas de interesse humano. Estamos agindo de acordo com o evangelho? E quando eu estou buscando só o meu interesse, alguém está sendo prejudicado. Alguém está sendo prejudicado. Porque se o interesse é pessoal, ele deixa de ser coletivo, porque ele passa a ser pessoal. É isso mesmo. E Jesus justamente lhe dá a fórmula, ama o teu próximo, como a ti mesmo. Eu vou fazer o bem ao meu próximo, que eu gostaria do bem para mim. Então a gente passa a olhar a coletividade. E você sabe, Emmanuel, ainda nessa página, não é? Em que ele fala desencarnações coletivas, ele diz o seguinte, que existem invasores, que esmagavam coletividade na volúpia do sáquio. Isso. Eles tornam a terra com encargos diferentes, mas em regime de encontro marcado para desencarnação conjunta em acidentes públicos. Olha. E ele diz, exploradores da comunidade, quando lhe exauríamos as forças em proveito pessoal, pedimos a volta ao corpo denso para facearmos, unidos, o ápice de epidemias arrasadoras. Olha. E ele ainda diz, promotores... As epidemias. Darcy, daqui a pouco a gente continua, a gente se empolgou aqui na hora do intervalo. Estamos apresentando o programa Educar para Crescer. Produção e apresentação Cristiane Drux e convidados. A emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro. Manhã na Rio! Alô, amigos! Eu sou o Cláudio Ferreira, apresentador do Manhã na Rio, e estou aqui para falar para vocês que o Manhã na Rio está de cara nova, muito mais informativo. Nosso programa agora é de sete às oito da manhã, de segunda a sexta, e a gente pode se encontrar aqui pelos 1400 AM no site rádioriodejaneiro.am.br e também na live, na transmissão da página da Rádio Rio de Janeiro no Facebook, Rádio Rio de Janeiro. Rádio toda a família pode ouvir. Agora ficou mais fácil e rápido você acessar a Rádio Rio de Janeiro pela internet. Basta digitar no seu smartphone ou tablet rádioriodejaneiro.am.br e clicar na opção Ouça ao vivo ou Assista ao vivo. Disponível tanto para os sistemas Android e iOS. É a Rádio Rio de Janeiro sempre mais perto de você. Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal, entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto. Para isso, ligue 0 operadora 21 33861422 ou envie mensagem para o e-mail clubedafraternidade arroba rádioriodejaneiro.am.br Lembre-se não recebendo o boleto bancário entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na família Rádio Rio de Janeiro. Mulher Brasileira Oi, gente! Aqui é a Adriana Souza, apresentadora do Mulher Brasileira. Eu quero contar uma novidade para vocês, hein? Mulher Brasileira ganhou um novo horário. Continuamos juntos de segunda a sexta, mas agora de oito às nove da manhã. Mulher Brasileira É! Eu espero você em 1400 AM no nosso site e no Facebook da nossa Rádio Rio de Janeiro. A emissora da Fraternidade. Mulher Brasileira Abraço estreito de irmão Olá, meus amigos e ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Eu sou o Carlinhos Conceição e tenho uma novidade para vocês. A partir de fevereiro, eu apresento o Música Espírita Está No Ar, um novo programa da sua emissora da Fraternidade. Você vai me ouvir aqui em 1400 AM todas as quintas-feiras às dez e meia da manhã. Venha aproveitar o dia comigo com muita música. Tô te esperando, hein? Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro 1400 AM A emissora da Fraternidade 13 horas e 29 minutos. Voltamos a apresentar o programa Educar para Crescer. Queridos amigos, voltamos do nosso breve intervalo. A gente se empolgou aqui, né, Darcy? Mas aí conclui que você estava comentando. Emmanuel, né, ele estava dizendo, então, que os exploradores da comunidade, não é? Eles estavam voltando unidos, vivenciando epidemias arrasadoras. E ele fala promotores de guerras manejadas para o assalto e a crueldade pela megalomania do ouro e do poder, né, eles vêm, eles pedem no seu caminho de regeneração, né, que eles venham participar e vivenciar acontecimentos de sangue e lágrimas. E corsários que ateávamos fogo a embarcações e cidade na conquista de presas fáceis, né, solicitamos o retorno à Terra para a desencarnação coletiva em dolorosos incêndios, inexplicáveis, sim, a reencarnação. Então ele vai dizendo que a gente cria a culpa, não é? E essa culpa vai gerar, não é? É todo um comportamento, uma vivência nesses acontecimentos que a gente está passando. É, porque fica tudo dentro da nossa alma imortal, né? Isso. A gente esquece os fatos, mas o sentimento fica. A culpa, a necessidade de reparação. Porque o caminho é da evolução, né, Darcy? É o caminho da evolução. E a gente vai poder caminhar, parar a evolução, nós precisamos aparar as arestas, né, do nosso passado delituoso, né? É, porque como filhos de Deus, a gente traz dentro da gente, né, a lei. Sim, a lei. A lei é divina, o código de leis, né, universais estão dentro da nossa consciência. Então, quando a gente, por ignorância, por afastamento da lei, né, a gente se distancia de tudo isto, há um tempo em que a gente vai ter que voltar. A nossa consciência, né, começa a pedir que a gente se ajuste com ela mesmo. Sim. E esse ajuste diante da consciência vai ser vivenciando experiências que nós podemos dizer são experiências ricas. Sim. Porque nos levam a amadurecer esse sentimento do amor ao próximo. Darcy, a gente tem algumas participações aqui. que a gente agradece muito aos nossos amigos ouvintes. E temos um depoimento muito bacana aqui do André do Maracanã. Ele diz assim, na década de 70, eu tinha 12 anos e sofri um incêndio em minha casa e queimei 30% do meu corpo. Corri para o banheiro com o corpo em chamas. Olha isso. Tinha um espelho, quando me olhei, não me vi. E sim um sacerdote católico em chamas. Fiquei até arrepiado. Logo perdi os sentidos e fui socorrido e levado para o hospital. Fui atendido por um médico que era homeopata e espírita. Fiquei três meses sem enxergar. E me tratei e fiquei curado. Mas com cicatrizes. O médico espírita que me tratou disse para os meus pais que eu estava encerrando uma expiação. e que eu não iria desencarnar. Hoje, ele está com 61 anos, é espírita e trabalha na corrente de saúde na sua casa espírita. Olha, André, agradecemos muito. E ele fala uma coisa interessante aqui, que ele estava encerrando uma expiação. Às vezes tem isso também, né? A gente vem, aos poucos, encerrando aquelas expiações do passado. E ele poderia ter desencarnado, mas ele pode ter tido como um ato de amor cobre um milhão de pecados. Isso, isso mesmo. A misericórdia divina, né? E dá aí a vida. É. Espero que ele possa viver em plenitude. Que você possa viver em plenitude, viu, André? Receba aqui o nosso abraço. E sempre agradecendo a Deus, né? Sempre agradecendo a Deus. Essa noção de gratidão, porque uma coisa... Ele está trabalhando com saúde. Olha o reparo. A gente expia e repara. Expia e repara. E trabalhar muito, né? O que eu posso fazer? Onde é que eu posso ajudar? Sempre com amor, né? Sempre. Sempre com amor e gratidão. Gratidão. A palavra certa é gratidão. Agradecendo a Deus pela oportunidade que você teve na sua vida. Olha, um abraço, hein? Olha, o Marcelo Cordeiro, de Peabetá, ele está perguntando como é que ficam os responsáveis pela tragédia de Brumadinho. É, grande responsabilidade, né, Marcelo? Porque um dia, em um determinado momento, essas criaturas também vão se dar conta daquilo que fizeram e vão reparar. Hoje, com certeza, nós estamos vendo alguns sendo presos, que é o que a justiça da Terra, ela orienta. Então, fez aquele laudo que a pessoa deu, que não era o mais exato, ele provocou uma tragédia, né? Então, a pessoa será responsabilizada, vai ser presa por haver feito um laudo, entre aspas, falso, ou sem muita responsabilidade, sem atenção. De repente, até sujeito a uma gratificação maior, né? Então, o que acontece? Esse fato da pessoa estar sendo presa para ela já começa a pesar na consciência. E no instante que esta pessoa desencarna, se dá conta de todas essas situações que a gente vai entendendo, é, mas, espera aí, eu continuo a viver, eu tenho responsabilidade, olha o que eu fiz, se a consciência pesa, e a gente vai dizer, bom, então eu vou me preparar para ajustar tudo isto com aquela sociedade, com aquele grupo. Então, eu venho, como Emmanuel nos esclarece aqui, nessa mensagem, né? Eu venho para vivenciar expiações bem complexas na nossa vida, ou então, e todas as pessoas envolvidas, de alguma forma, né? E todas as pessoas envolvidas. Ou então, você vai ser aquela pessoa que nessa encarnação você vai ter muitos problemas de saúde, apesar dos problemas de saúde, você vai ter condição de beneficiar um grupo muito grande. Lá no livro Seu Inferno, tem aquele episódio com o Jacques Latour, que o Jacques Latour, ele era aquela pessoa que matava na época da Revolução Francesa, né? Ele usava a guilhotina, então ele vai ser guilhotinado, mas quando ele se dá conta no plano espiritual de que a vida continua, né? Ele vai se preparar para ser alguém que na próxima encarnação ele vai ter um grande trabalho como uma comunidade, isso aí a gente vê, não é? E ele diz assim, eu vou desde cedo trabalhar para que as crianças desde cedo aprendam que é um Deus. Então, quando você aprende que é um Deus, isto já é uma forma de você encaminhar a sua vida, né? buscando ajudar, buscando trabalhar para o próximo e com isso ir aliviando todo esse processo de culpa que fica no indivíduo. Sim, fica no indivíduo. Olha, a Cláudia Valéria, lá do Leão Demi, ela está dando boa tarde aqui, né? Oi, boa tarde, Cláudia. Boa tarde, Cláudia. E ela está perguntando sobre a data limite, né? Que é o ano de limpeza espiritual. A gente não sabe ao certo se existe uma data limite, né, Darcy? Mas a gente sabe que o planeta está passando por um processo de sair de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, né? É, e nós estamos nessa fase de transição. Nessa fase de transição, aliás, foi meio... o Divaldo falou, Gente, essa fase de transição, ela vai durar mil anos, né? Então, neste período, nós não podemos dizer, olha, a partir de 2070, isso vai acontecer. Nós vamos observando que essas situações estão acontecendo paulatinamente, né? A nossa Terra, ela não vai se transformar de uma hora para outra em mundo de regeneração, até porque nós, espíritos que estamos habitando aqui na Terra, nós também não mudamos de uma hora para outra. Esse processo de educação, ele é lento, mas ele vai acontecendo. Então, o que a gente vai observando, né? Na medida que estes acontecimentos, eles ocorrem, nós vamos nos melhorando, paulatinamente, né? Mas até que haja, vamos assim dizer, essa mudança total na sociedade, nós ainda vamos ter um tempinho aí, viu, querida? O Miltinho do Grajaú está ouvindo o programa, um abraço para você, viu, Miltinho? Um abraço, Miltinho. Está mandando aqui um abraço. E o Luiz, que mora aqui na ilha, né? Ele fala, nascemos e nos ensina educação para a vida. A morte não é uma opção, nem uma possibilidade, sim, uma certeza. Uma certeza. Kardec reuniu as experiências positivas ou frustrações da cultura humana para afirmar a necessidade de instituir-se na Terra a educação para a morte. Realmente muito bem lembrado, né? Lembrado. Educar-nos para a morte. A morte que é o quê? Que é o nosso período de transição. É o nosso retorno à nossa verdadeira pátria. É. E como é que nós queremos que seja o nosso retorno? Como queremos ser recebidos do outro lado? Com alegria ou com pesar? É. Você faz aqui uma boa reflexão, viu, Luiz? Agradecemos a você. Olha, Luiz, Herculano Pires, o filósofo e antropólogo espírita, que tem livros muito, muito interessantes, ele tem um livro que se chama Educação para a Morte. Olha. Então, eu sugiro que aquelas pessoas interessadas possam ler, né? Ler e meditar a respeito dele. E junto do que Herculano Pires nos diz, não é? É da gente também meditar sobre tudo aquilo que a gente encontra no céu e o inferno. O céu e o inferno é um tratado de grande importância que vai fortalecer dentro da gente essa questão da sobrevivência e, com certeza, nos tirando desse medo da morte. Darcy, a gente também gostaria de lembrar aqui aos nossos queridos ouvintes e dar a dica sempre aqui do livro. Aliás, a série de André Luiz, que ficou gravada pelo Chico. Maravilhosa. Gente, é maravilhosa. A gente gostaria, assim, de indicar que as pessoas possam ler todos os livros. Porque é de uma instrução, de um esclarecimento, como é que funciona essa interação entre o mundo físico e o mundo espiritual, como é que acontece, o que acontece no mundo espiritual. E ele traz casos reais, né? Ele muda o nome das pessoas, as situações, mas os casos são reais. E nessa questão dos resgates coletivos, ele traz um exemplo no livro Ação e Reação, do Chico, psicografia. Quer dizer, do André Luiz, psicografia do Chico. E tem um capítulo no final, resgates coletivos, é o capítulo 18. É muito interessante quando, do momento do desencarne, ele comenta assim, figurando-se cascata de luz, vertendo do céu o auxílio do alto. Vinha soliço e abençoada a torrente de amor. Ele fala aqui, conta um caso dos resgates, num caso desse de expiação coletiva, né? Desencarne coletivo, e ele fala dessa cascata de luz, né? Que desce sobre ali, sobre os irmãos. E ele também conta a situação aqui de dois espíritos que já estavam no caminho, já evolutivo, benfeitores espirituais muito amados, muito queridos, trabalhadores, que é o Ascânio Lucas. E eles, então, sentem uma necessidade, uma vontade de ascender para as esferas superiores, né? E aí eles percebem que não está no momento, sabe? As coisas não fluem. E aí eles perguntam, então, para os superiores. Então, eles são encaminhados para fazer, então, um estudo das vidas passadas. E eles descobrem, se eu não me engano, no século XV, na época da Joana d'Arc, depois daquele período da Joana d'Arc, em que eles estavam ali, ele quis querendo subir ao poder, e tem duas pessoas que eram em passe ali, era um problema no caminho deles. E eles jogam aquelas duas pessoas de uma torre, né? Caindo, e elas morrem no fosso e tudo, né? E aí eles... É século XV, hein? E aí os dois, então, resolvem reencarnar. E como eles tinham muitos trabalhos no bem, olha que interessante, eles podiam escolher. Porque quando tem isso também, André Luiz fala muito isso nas obras, né? Quando você já tem merecimento, você pode escolher a prova, você pode escolher o local que você vai trabalhar. Então, eles resolvem reencarnar na aeronáutica, e eles pedem para sofrer ali, para participar ali daquele evento, que haveria a queda de um avião. Aí a gente lembra Jesus, né? Que embainha a tua espada, né? Porque quem... Eu trouxe aqui a passagem, quem morre pela... Quem fere pela espada, pela espada será ferido. E aí, no caso, não precisa ser o material em si, né? Jogar de uma torre, mas assim, a queda. Sim, 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 a queda. É, né? É a queda. A sensação. E para que eles pudessem sentir aquilo que eles provocaram naqueles dois irmãos ali, né? Na época, e aí, realmente, eles encarnam e participam, então, de uma situação dessa, de uma queda de um avião, né? E aí, pergunta que o André Luiz pergunta, né? Será que eles, então, vão estar aptos, então, para ascender? Aí, o orientador dele fala que não se sabe. E aí, vai depender das situações, né? Se eles, realmente, vão estar já numa situação de subida, ou se ainda vão ter que resgatar outras situações, né? E Jesus fala que a gente vai ter que pagar até o último centímetro, né? Agora, esse pagamento é que varia de pessoa para pessoa, de caso para caso. E a gente sempre lembra da moeda do amor, né? Se eu posso escolher a moeda do amor, por que eu vou escolher a moeda da dor? Da dor, é, exato. E engraçado que, às vezes, nós entendemos assim. Aí, você estava falando, né? Eu aqui me lembrei o seguinte. De repente, aquilo que a gente acha ruim... Sim. É uma coisa boa. É uma coisa boa. Você imagina o sofrimento, realmente, você perder uma pessoa no acidente de avião, mas que, para ele, é um passe, um caminho para evoluir. Simulir, espiritualmente falando. E quantas vezes, vamos assim dizer, o espírito é retirado do corpo, né? Antes que aquilo ocorra, né? E aquela impressão que, de repente, a gente tem daquela situação muito dolorosa, ele não passou por misericórdia. Sim. Então, a lei é de misericórdia, sabendo, né? Que nós temos... Muitos deles, depois voltam da vida das psicografias, eles falam que não sentiu dor, que foi amparado. Isso. E essa questão do amparo também, digamos assim, apesar de a gente ter, assim, de a gente vivenciar essas situações difíceis, a gente não sabe o que acontece no plano espiritual. Exatamente. A gente teve uma informação, nas nossas reuniões, né? das equipes espirituais que, por exemplo, atuaram em Brumadinho. Nossa, fantástico, né? Os espíritos sendo levados pelas equipes espirituais, a equipe de doutor Bezerra de Menezes, né? E, Darcy, você está lembrando, aconteceu isso durante o período que Chico estava escrevendo Paulo de Tarso, na Fazenda Modelo, porque existia ali uma... Era época da guerra e eles estavam recebendo também os soldados de guerra que estavam desencarnando. Então, foi montado ali uma área, assim, de recebimento desses espíritos, né? Na época de Paulo Estevam. Então, a gente... O amparo espiritual, ele está sempre presente, né? Muito grande. E, como a gente não tem uma ideia clara, a gente só observa o que está no concreto. Isso. O que eu estou olhando, né? Mas aquelas pessoas, os amigos da mediunidade, os amigos que têm evidência, estão fazendo esses relatos. Aí alguém pode estar, assim, perguntando, né? Ah, mas isso é uma crueldade. Veja bem, a questão não é da crueldade. A crueldade foi o móvel que me fez agir daquela maneira. É o Ana. Não é? É. É agora, é o socorro. E no dia que a gente tiver uma plena visão daquilo que acontece, nós vamos reagir de maneira diferente. Eu trouxe aqui, é Mateus. Mateus, capítulo 26, versículo 52. Disse-lhe Jesus, embainha a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. E a espada... E aí temos também o Salmo 106, louvai o Senhor, louvai o Senhor, porque ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então temos aí a misericórdia divina e dos benfeitores espirituais, né? Darcy, a gente está se encaminhando aqui para o final. E assim, acho que a mensagem que fica é essa do consolo, né? Do consolo. As pessoas estavam, por exemplo, a gente está muito conduída também com o recente desencarne desse jornalista tão querido por todos, que é o Ricardo Boixá. E a gente não sabe nem que condições, quem sabe é um desses espíritos, né? Isso, muito evoluídos. Muito evoluídos e que vem e resgata, né? E a gente espera muito que seja, com certeza, foi recebido pela espiritualidade e que galguem patamares mais elevados aí no mundo espiritual. De ajuda. De ajuda, né? De orientação. E de crescimento, de evolução mesmo também, né? E de uma futura ajuda a todos aqueles que também usam esses recursos para trazer as suas notícias, né? Sim. Então, a gente tem que observar, a gente vai aprendendo a observar dessa forma, né? Pedimos por ele, claro, e pelo piloto também, né? Com certeza. É. E lembrando o seguinte, apesar do tipo da circunstância, ninguém vai sozinho. É. Ninguém vai sozinho. Então, nós temos os anjos guardiãs, nós temos os espíritos familiares que eles protegem nesse instante e velam pelos familiares que ficam. Sim. Então, eu estou aqui lembrando, né? Do Gerson, né? O Gerson lembrava sempre para a gente esta situação. Há uma equipe espiritual que cuida, que vela pelos familiares. E o Gerson escreveu também um artigo, né? Crônicas e Cartas, que ele fala sobre os... Ele dá uma aula sobre expiações coletivas, sobre desencarnados coletivos. Gostei na internet, quem quiser procurar, é muito bom também essa mensagem do Gerson. Da época que ele estava aqui conosco ainda, ele já fez um estudo muito profundo sobre isso, né? É isso, então. Então, a gente espera que... A gente deseja, né? A todos, a todas as famílias que perderam seus entes queridos, né? Aqui, tão recente, aqui no Rio de Janeiro também, que todos mantenham a paz de Jesus, né? O sofrimento, ele fica, né, Darcy? Não é porque somos espíritas que não sofremos, não é isso. Sentimos a dor, sentimos a saudade, sentimos a dor da perda. Isso. Mas não nos desesperamos, não nos revoltamos contra o Pai. Isso. Lembrando, né, o Salmo 91, né, que Deus é a nossa fortaleza, é o nosso refúgio. E ele dará ordens aos seus anjos para nos protegerem em todas as situações da nossa vida. Deus é o meu pastor e nada me faltará. Nada me faltará. Nos emociona, né? É isso. Estamos encaminhando aí para o final. Gostaríamos de deixar todos aqui que deixem suas mensagens no nosso Facebook. Mais tarde a gente responde. O programa vai ficar também disponível no YouTube, né, da Rádio Rio de Janeiro. Recebemos aqui mais uma mensagem da Anitta de São Gonçalo, também está mandando um beijo, né? E é isso, meus amigos. Então a gente se vê semana que vem. Quer deixar alguma mensagem, Darcy? Estou aqui me lembrando, olha, nós precisamos, então, estudar mais. Sim, verdade. Amadurecer essa informação e ver a bênção da misericórdia em nossa vida e a gente aprender a agradecer. Isso. Gratidão a Deus, gratidão aos bondosos amigos espirituais, aos nossos anjos guardiães, envolvendo nessa vibração a todos que sofrem nesse instante. Fiquem com Deus, queridos amigos. Até semana que vem. Um abraço a todos. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Educar para Crescer. Produção e apresentação Cristiane Drux e convidados.